Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? Mas o que é que tu estás a fazer? 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 Tu estás a fazer?